Já que a gente está falando de política e de ano eleitoral, pessoal, amanhã, preste muita atenção, amanhã termina o prazo para quem precisa regularizar o título de eleitor. O seu já está tudo certo aí para você votar? Você já deixou tudo certinho para não ter problemas na hora de votar, porque a gente já disse que amanhã termina o prazo. Uma coisa que todo mundo tem visto é a campanha na internet, para que os jovens entre 16 e 18 anos tirem o título para poder votar esse ano. Teve até mensagem em rede social do Leonardo DiCaprio, o ator, e também Mark Ruffalo, que faz o Hulk em português, o filme Hulk. E aí a nossa reportagem apurou que, mesmo com uma alta adesão dos jovens nos três primeiros meses deste ano, o número de adolescentes cadastrados na justiça eleitoral ainda é menor do que nas duas últimas eleições. Então, a taxa de eleitores nessa idade, olha só, inclusive essa reportagem é da Manuela Alcântara, mostra para a gente o seguinte, que em 2014 a taxa de eleitores nessa idade, de 16 a 18, era de 42% maior do que a deste ano. E em 2018, 30% maior. Pessoal, então amanhã termina o prazo, e para a gente chegar no patamar de 2018, precisa de 500 mil adolescentes se inscrevendo até a data limite, hein? Será que ainda dá tempo? Se você tem aí essa idade, ainda não tirou seu título de eleitor, tire que é importante.